Um projeto aprovado ontem pela Câmara de Vereadores de Três Lagoas prevê que a Secretaria Municipal de Saúde divulgue na internet a relação à lista de espera de pacientes que estão aguardando por consultas médicas, também por exames cirúrgicos e outros procedimentos. O projeto é de autoria da vereadora Sayuri Baez e dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e intervenções cirúrgicas. É muito importante, a tecnologia hoje está em todos os meios. É muito importante que tenha uma lista de exames, uma lista de cirurgias eletivas para o paciente se preparar, para o paciente saber qual mês, qual ano. Porque, por exemplo, a minha chefe de gabinete, o pai faleceu. Quanto tempo? Mais de um ano. E essa semana recebeu ligação, chamando para fazer um exame. Muito triste, é muito... Não é essa questão de chamar quem já faleceu, mas é para preparar o paciente. Tem gente que tira recurso de onde não tem e faz o exame, sendo que na próxima semana ele já estava autorizado a fazer. Então, vem de encontro com a necessidade da população. Outro projeto de autoria da vereadora Sayuri, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, é o que institui o colar de girassol para identificar pessoas autistas. O cordão de girassol, para poder, é um instrumento de auxílio para as mães das crianças autistas. Quantas crianças autistas, Ana, você vê gritando, deitando no chão, batendo no pai, na mãe, e aí a família, ali passando aquela dificuldade, as pessoas passam e falam assim, falta de cinta, olha aí, não tem educação, lá em casa uma cinta resolvia isso. Não sabe o que essa família está passando, os avós, os amiguinhos, os professores. É uma doença invisível. Então, o colar de girassol é um instrumento para auxiliar essa mãe a ter prioridade numa fila. Enfim, isso vem de encontro às necessidades e é muito importante. Por isso, eu parabenizo todos os vereadores dessa casa que fizeram em prol da população de Três Lagoas. A vereadora também apresentou o projeto de lei que dispõe sobre as medidas no sentido de facilitar o acesso à informação sobre a contratação, execução e andamento das obras públicas por meio da implantação de código QR Code nas placas das obras em execução no município. Qual que é a importância do QR Code? Já tem na capital, inclusive tem em vários locais no Brasil. Você colocando o QR Code na construção ou na reforma, você sabe se o recurso é estadual, se é municipal, se é recurso federal. Você sabe também qual que é o início da obra, qual que é o final dessa obra. E quem é a empresa contratada, qual o valor daquela obra. Informação, transparência, dinheiro público. Já tem vários serviços sendo feitos. Eu parabenizo o Executivo. Realmente, nossa cidade está um canteiro de obras. O que falta é só transparência, é só publicidade. Mais publicidade é isso. Os projetos aprovados pela Câmara agora seguem para a sanção ao veto do prefeito Ângelo Guerreiro. A vereadora Sayuri espera que os projetos possam ser sancionados. Nós temos uma grande preocupação porque tem o veto do prefeito. Eu acredito que o nosso Executivo, que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, como aconteceu nessa casa, um projeto, todos os projetos aprovados, pensando no bem-estar da população, não veto político, não voto político. Então, eu acredito, sim.